O homem que prefere não se identificar prestou depoimento na manhã desta quarta-feira nesta delegacia em Aparecida de Goiânia. Perceba que ele chega mancando e ainda com muitas dores por todo o corpo. Agora veja esta imagem divulgada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Três agentes conduzem o homem no momento em que ele deixa o presídio. Segundo a DGAP, é a mesma pessoa que diz ter sido agredida. A suposta vítima nega. Vila não é eu não, não tem nem lógica ser eu. Estou dando condensão de andar, estou mais deitado na cama, entendeu? Certeza que não é você. Certeza que não é eu, certeza. O homem, que trabalha como vistoriador, foi preso há duas semanas por não pagar pensão alimentícia para uma filha de oito anos. Foram três dias atrás das grades e, segundo ele, as últimas lembranças de lá não saem da cabeça. Na hora que eles foram tentar tirar, eu falei, não sei para onde, eles queriam me levar. Aí foi o outro que eu levei um tiro de raspão nos peitos, levei um no meio assim e o outro eu levei bem na perna. Aí depois eu não lembro mais nada. Aí depois que eu me lembro, que eu me lembro é só de um rapaz falar assim, não, você vai ficar com seis meios, só isso que eu lembro. Depois disso, o vistoriador disse que não se lembra de mais nada. Ele foi encontrado numa rodovia, sem roupas e desorientado. Eu quero ir até o final, eu quero saber o que aconteceu, entendeu? Eu quero saber, cara. Nem eu sei. Eu fiquei, depois que eu saí de lá, ainda fiquei uns três dias assim, cabeça ruim. Olha, o chão parecia que o chão estava caindo, estava descendo. O depoimento durou cerca de 40 minutos. Para a polícia, o homem manteve a versão de que não se recorda de nada. A delegada, responsável pelas investigações, apurou que no dia 18 de julho, foi aberto um TCO contra este homem por desobediência dentro do presídio. Agora, os presos que dividiram a cela com ele e os policiais penais também serão ouvidos. Eu preciso descobrir o que de verdade aconteceu, o que de fato aconteceu. Eu vou ouvir o escrivão que fez o TCO, vou ouvir a autoridade policial que estava na central de flagrante, vou analisar esse relatório médico, vou ouvir os policiais penais que conduziram ele para a gente descobrir o que aconteceu, tendo em vista que ele não se recorda.